Nesta semana, os membros da Comissão Organizadora da Festividade se reuniram para definir o calendário de eventos que serão realizados ao longo do mês de maio. Serão diversas atividades culturais, esportivas, de saúde e também entretenimento, que irão acontecer entre os dias 17 e 30 deste mês. A maior parte da programação será realizada na Arena Multius e os seus arredores. Um dos destaques da festa será a segunda edição do Outlet Beer Fest, que acontecerá na Arena. A feira multissetorial contará com estandes de comércio, varejista, cervejeiros e espaço kids, cafeteria e laudes, além também de shows musicais. Em breve, a comissão organizadora do evento divulgará o calendário completo de atrações. De Tubarão, Isadora Zarbato para a UNITV.